Oi, eu sou a Lia Martins, eu tenho 15 anos e eu sou agenciada da Cia de Talentos. E eu tô aqui hoje pra fazer uma homenagem a todos os mestres, professores, instrutores que passam pela nossa vida. Todos eles que ensinam, que mostram o caminho de algo, que contam experiências, que nos ajudam, que fazem parte da nossa trajetória. E sabe que desde pequenininha eu sempre soube que eu queria participar da carreira artística, tá? Envolvida de alguma forma. Então eu vou chamar dois desses grandes mestres pra contar um pouquinho sobre quem eu sou e como essa minha trajetória começou. Lia sempre foi uma bebê alegre e muito expressiva. Fazia caras, bocas, parecia que já queria se apresentar como artista. Quando tinha apenas oito meses de idade, essa linda princesa entrou numa loja de brinquedos, olhou pro Bidu, pro Sansão, da turma da Mônica, e o encanto dela foi algo assim fenomenal. Eu acho que essa menina, ela já pensava que no futuro, mas num futuro muito breve, ela ia estar viajando pelo mundo das artes, com seus personagens, incorporando histórias incríveis. Olha que o passado mostra o futuro. Isso era de quando eu era bem pequenininha. E aí quando eu cresci um pouco mais, quando eu tinha um pouco mais de certeza que era isso que eu queria, eu comecei a fazer cursos, comecei a me especializar, a descobrir novas áreas e aprender mais, descobrir novos mestres, conhecer pessoas novas que tinham experiência, que podiam me contar alguma coisa e me ajudar de alguma forma. E agora com 15 anos eu sei o quanto isso foi importante pra mim. E é importante pra todos nós. A gente sempre tá estudando e aprimorando e descobrindo coisas novas. E como a ciência de talentos incentiva o desenvolvimento e esses estudos e a prática, eu tô aqui em nome da agência pra poder desejar um feliz dia dos professores, não só pros professores de escola regular, mas pra todos aqueles mestres e instrutores e professores que passam pela nossa vida, que fazem parte da nossa trajetória, de quem a gente é, que nos ensinam, mostram o caminho, nos instruem. Então, muito obrigada. Um beijo a todos eles. E um beijo especial pra tia Claudinha da Cia de Talentos, que também é uma super professora. Um beijão. Tchau! Tchau!